A soma de dois números é 7 e 8. Então, método de 50, a soma é 7 e 8. Quais são esses números sabendo que o menor é 6 sétimos do maior? E você, meu Deus! Você tem o maior e o menor. Vou botar aqui A é o maior, tá bom? Botar aqui A é o menor, tanto faz, tá? Vou botar aqui A é o menor e B é o maior, tudo bem? Aí ele fala que a soma desses dois números é 78. Então, A mais B é igual a 78. E que o menor, que é A, é 6 sétimos do maior que é B. 6 sétimos de B. Galera, olha pra cá. É aí que entra o método MPP, pra você não ficar sofrendo. Você pode substituir ali, resolvendo, bababá, sem muita história. Beleza, perfeito. Mas assim, com o método MPP, pra você resolver rápido, sem se estressar. Toda questão, se liga no que eu vou falar, vai até aparecer aqui de volta. Se liga. Toda questão, galera, toda, toda sem exceção, tá bom? Toda questão que falar, ah, o menor é 6 sétimos do maior, ele tá falando que a razão entre eles é essa. Ou seja, ele falar que a é 6 sétimos de B, é a mesma coisa de falar que a razão de a pra B é 6 pra 7. Acabou. Sempre assim, sempre assim. Então, a partir de agora, nós temos que a mais B é igual a 78. E a sobre B é igual a 6 sétimos. Acabou. Tá? A mais B é 78. E a sobre B é 6 sétimos. Sempre. O menor é 6 sétimos do maior. Então, a razão do menor pro maior é 6 sétimos. Show de bola? É sempre assim. Ah, pode fazer isso sempre, Renato. Só toda vez. Por que isso? Porque aí, galera, tem o mantra do matemática pra passar. Coloquei aqui uma aula onde eu ensino esse mantra passo a passo, que é uma aula de razão e proporção. O mantra do MPP, na razão e proporção, diz que? Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Então, o que você vai fazer? Se a questão deu a razão, eu vou colocar o K nela. O K pode ser qualquer letra. Ele é chamado de constante de proporcionalidade. Por quê? A soma dos dois é 78. Quando eu tenho que a razão A sobre B é 6 sétimos, eu estou dizendo que A é múltiplo de 6 e B é múltiplo de 7. Só que eu tenho que saber que múltiplo é esse, que quando eu somar vai dar 78. Então, pra isso, eu boto o K pra eu saber. Pode ser qualquer letra, tá bom? Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui e achar. O A não é 6K? Então, vai ficar 6K. O B não é 7K? Vai ficar 7K. Igual a 78. 6K mais 7K é igual a 78. 6 mais 7 dá 13K, igual a 78. 13 tá multiplicando, vai pra lá dividindo. 78 divididos por 13. 78 divididos por 13, isso dá 6. Pronto, esse é o valor do K. Agora, pra eu achar os números, o que eu vou fazer? O A, ele é 6K, ou seja, ele é 6 vezes o valor do K. 6 vezes 6 dá 36. Já o B, galera, deixa eu tirar aqui, senão vai cortar. Já o B, galera, o que é o B? O B, ele é 7K. Então, 7K, galera, como é que eu vou fazer isso do 7K? Mesma coisa, sem problema. 7K vai ser 7 vezes 6, que dá 42. Então, a resposta é 36 e 42. Qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Morreu. Show? Zero trauma, zero trauma.